A sua rádio no seu jeito, sete horas em ponto agora, seu Pedro. Sete. Estamos nessa terça-feira gostosa falando sobre... Pra quem? Pra gente que tá aqui. Pra todos nós. Fazendo programa, Ronco. Isso. Eu sinto no seu semblante, na sua expressão corporal, o prazer que você tem de estar aqui. Pelo amor de Deus, gente. Peraí, me ajuda aí. Não, aí também não dá, né? Vamos lá.